Olá, meu nome é Danilo, sou professor no curso de bacharelado em Ciência da Computação, FCT Unesco e Presidente Prudente. Essa é a disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. Vamos continuar com o assunto sobre notação assintótica, parte 2 da aula, em que veremos outras notações. Na aula anterior a gente viu a notação O, que foi especificado que quando a gente faz essa afirmação, que G de N é O de F de N, a gente está indicando que o F de N domina assintoticamente G de N na especificação da notação O. Graficamente seria essa ideia em que o G de N é dominado assintoticamente F de N quando ela é multiplicada por uma constante C, e isso vai ser verdade a partir de um ponto no crescimento dessas duas funções e se torna verdadeiro até o infinito. Então aqui estaria basicamente a descrição da notação O. E assim como a notação O, ela define um limite assintótico, um limite superior, se você observar a gente define esse limite superior indicando que ele limita essa função G de N, ou seja, essa função G de N nunca vai ultrapassar o limite estabelecido por essa função G de N dentro dessa especificação da notação O. Da mesma maneira a gente tem outras notações para definir outros tipos de limites, por exemplo, como eu já falei para vocês, a notação Ômega vai definir um limite inferior e a θ vai definir um limite restrito. A gente também tem outras duas, né, que também definem um limite inferior e superior, né, superior e inferior, e eles não são restritos em nenhum momento, né, o que acontece geralmente, né, ou seja, pode acontecer com a Ômega e com a O, tá. Então, assim como a O define um limite superior, a Ômega define um limite inferior, né, nós vimos isso em aulas anteriores, mas hoje eu vou especificar e definir e detalhar essa notação, tá. Então, na notação Ômega, o que a gente está fazendo? A gente vai afirmar dessa maneira aqui, ó, que F de N, ela é o quê? Ômega de G de N. Então, quando a gente afirma isso dentro da notação Ômega, o que a gente está especificando? Graficamente, a gente está definindo que o G de N é um limite inferior para F de N, né, quando esse G de N é multiplicado por uma constante C, e isso vai ser verdadeiro a partir de um ponto no crescimento dessas funções, e isso é verdadeiro até o infinito, ou seja, em nenhum momento F de N vai ser inferior, né, ou seja, G de N não vai dominar sintoticamente F de N quando ele é multiplicado por uma constante C, tá. Então, nessa notação Ômega, a gente está fazendo o quê? Definir um limite inferior dentro da notação, né. Formalmente aqui especificando, a gente teria lá que o G de N, né, multiplicado por uma constante C, ele tem um crescimento inferior, né, ou igual à função F de N, tá. Então, se você fizer aquela relação com a notação Ômega, a gente modificou o sinal de maior, né, a gente tinha um sinal lá de maior, agora é um sinal de menor, tá, para indicar esse lado, né, indicando que esse lado ele é menor, tá. Então, aqui, a gente tem algumas afirmações dentro da notação Ômega e aqui estaria a especificação da notação, né. Então, por exemplo, se a gente fala que N à quarta ela é Ômega de N à terceira aqui, né, o que a gente está afirmando? Que a função cúbica, ela é um limite inferior para uma função N à quarta. Isso é verdadeiro, né, por quê? Porque o N à quarta, ele tem um crescimento maior do que o N ao cubo, né. Então, aqui estaria dentro da notação, a gente está afirmando que o N ao cubo, né, multiplicado por uma constante c, é um limite inferior para N à quarta. Ou seja, N à quarta nunca vai ter um crescimento inferior a N à cubo multiplicado por uma constante c a partir de um ponto no crescimento dessas funções, tá. Então, basicamente, é isso que a notação Ômega vai fazer. Ela vai definir um limite inferior e é isso que a gente usa na análise de algoritmos, como vocês viram aí em alguns exercícios que eu passei. Aqui, novamente, uma constante, né, que seria um limite inferior para uma linear, ok. Aqui uma log de N, né, que seria um limite inferior para o 3 log de N, isso é verdade, tá vendo? Então, da mesma forma como a gente tinha lá na notação Ômega, quando elas estavam na mesma classe de ordem e era verdadeiro, aqui a gente também tem isso, né. Então, quando a gente tem funções na mesma classe de ordem, a gente tem também que é verdadeiro. Por quê? Porque tem um sinalzinho de igual, né. Então, se elas têm um crescimento na mesma classe de ordem e complexidade, isso também vai ser verdadeiro, tá. Então, nem sempre quando uma função que está aqui na notação ela é bem inferior a essa outra função que vai ser verdade, né. Então, esse sinal de igual, ele permite que elas tenham aí um crescimento muito similar ou igual, tá. Ou seja, estão dentro da mesma classe de complexidade, né. Como aqui nesse outro exemplo, uma constante e aqui também seria verdadeiro no caso de uma exponencial ela é um limite inferior para uma fatorial, tá. Então, só alguns exemplos. Então, na prática, né, como vocês viram nos exercícios que a gente resolveu, essa notação Ômega ela não pode vir sozinha. Por quê? Como ela define um limite inferior, imagina que você só especificasse o limite inferior do seu algoritmo. Então, fica muito aberto para tudo que ocorre acima desse limite, né. Então, você não conseguiria especificar de uma forma adequada o comportamento do algoritmo. Por isso que, geralmente, a gente acaba especificando, né, quando o algoritmo tem dois tipos de comportamento, né, um melhor caso e um pior caso, a gente utiliza essas duas notações, né, em que a Ômega especifica um limite inferior, né, seria a menor complexidade que o seu algoritmo consegue alcançar e a Ô especificaria um limite superior que seria a maior complexidade que o seu algoritmo consegue alcançar. Então, você teria um detalhamento do comportamento do seu algoritmo em todos os tipos de execução possível, né. Então, qualquer execução, ele estaria dentro desse limite especificado pelo Ô e o limite inferior especificado pelo Ômega, tá. Então, por isso que a gente utiliza, geralmente, essas duas notações. Mas tem aqueles casos em que a complexidade do seu algoritmo não varia nem para cima nem para baixo de uma determinada classe de complexidade, né. Então, a gente viu alguns exemplos em que os algoritmos têm um único caso de execução, né. Tanto o pior caso, o melhor caso, qualquer caso de execução, eles tendem a estar dentro de uma mesma classe de complexidade, né. Então, a gente precisaria o quê? De um limite assintótico restrito, né, ou limite firme, para dizer que aquela complexidade do algoritmo não vai variar nem para cima nem para baixo. Então, para isso que existe a notação θ, né, que eu também falei para vocês, a gente viu em alguns exercícios, né. Então, por exemplo, o que seria uma falta de precisão das notações O e ômega, né. Tudo isso aqui é verdadeiro, ó. Por exemplo, o N, né, o linear, ele é O de N³? Sim, é verdade, né. Mas do N para o N³ é um limite grande, né. Imagina, conforme a gente vai crescendo aqui, ó, N⁴, N⁵, N⁰, um exponencial e um fatorial, né. Tudo isso é verdadeiro. Ou seja, todos esses exemplos aqui são limites superiores, né, são limites assintóticos superiores para a linear. Mas só que você vê o quê? Que tem uma grande disparidade da complexidade do linear para todos esses exemplos, né. Então, o que a gente quer, muitas vezes, no nosso algoritmo? Indicar algo bem preciso e dizer que ele não varia nada além daquilo. Então, para isso, existe a notação θ, que seria esse limite restrito que indica uma complexidade bem precisa, né, para uma determinada situação. Então, o que a gente teria? Quando a gente especifica lá que o f de N é θ de g de N, o que a gente está fazendo? A gente está falando que o g de N, ou essa função, ela é tanto limite inferior, tá vendo, multiplicado por uma constante c1, e ela, ao mesmo tempo, ela também é um limite superior especificado por uma constante c2, tá vendo? Então, ela é tanto um limite inferior quanto um limite superior. Lembrando que ela tem duas constantes aqui, positivas, que especificam esses limites. Quando isso vai ser verdadeiro, né, se você pensar um pouquinho, isso só vai poder ser verdadeiro quando o f de N e o g de N são a mesma classe de complexidade. Então, por isso que eu estou falando que quando você tem um limite restrito, ou seja, você quer especificar bem, deixar bem claro que o seu algoritmo não vai ter nenhuma variação além daquela classe de complexidade, você usa a notação θ. Então, com a notação θ, você deixa bem claro isso, que o f de N, ou seja, às vezes, a execução do seu algoritmo, ou todas as execuções do seu algoritmo, ele vai estar restrito a g de N, tá? Então, por exemplo, se o seu algoritmo só vai ter a complexidade quadrática, você falaria que qualquer execução dele é o quê? θ de N ao quadrado. Então, você está deixando bem claro que qualquer execução que você faça com o seu algoritmo, ele é quadrático, tá? A mesma coisa, você poderia falar de um caso específico, por exemplo, meu pior caso, ele é θ de N ao quadrado. Então, o que você está falando? Você está falando que o seu pior caso sempre vai ser quadrático. Ou o meu melhor caso vai ser θ de N. Ou seja, você está deixando bem claro que o seu melhor caso, ele não pode variar além do linear, tá? Então, você pode utilizar essa notação θ para esses casos em que você quer deixar bem específico a complexidade do algoritmo, tá? Graficamente, seria essa especificação aqui. Quando você afirma lá que f de N é θ de g de N, o que você está falando? Você tem o conhecimento de f de N e o g de N multiplicado por uma constante C1, ele é um limite inferior e o mesmo g de N multiplicado por uma constante C2, ele é um limite superior, tá? Então, você está prensando, vamos dizer assim, essa função f de N dentro de um limite assintótico superior de g de N e ao mesmo tempo um limite assintótico inferior de g de N também, tá? Aqui tem uma ilustração dele pensando dessa maneira, né? Porque muitas vezes o f de N aqui pode ter algumas constantes, então você consegue uma constante menor, uma maior, até as mesmas constantes, né? Porque eles teriam um crescimento igual, então você está deixando também um limite bem firme, restrito, indicando essa complexidade que você quer especificar. Se você pensar, o que você tem aqui, ó? Quando você tem aqui o g de N em C1 é um limite inferior, do que seria o quê? O ômega. E ao mesmo tempo, quando você tem um g de N aqui com C2, o que você diz aqui? Seria o O. Então, a θ, ele define tanto um limite inferior quanto superior, que seria o quê? Aquele caso em que o g de N, ele é tanto ômega de f de N quanto o de g de N, tá? Então, sempre que você tiver uma afirmação lá, f de N, ele é θ de g de N. Então, você sabe que ao mesmo tempo, o f de N, ele é O de g de N e o f de N, ele é também o quê? Ômega de g de N. Então, isso aqui só vai ser verdade, né? Se essas duas também forem verdadeiras, né? Então, se em algum momento você tiver que fazer uma verificação, você descobriu que ele é θ, automaticamente você sabe que esses dois também são verdadeiros. Ou se você está especificando, sabe que ele é O e sabe que ele é ômega, automaticamente ele também é o θ, tá? Agora, se ele for O e não for ômega, ele não é θ. Da mesma forma, se ele for ômega e não for O, ele também não vai ser θ, tá? Isso só vai acontecer, né? De não ser quando o f de N e o g de N não estão na mesma classe de ordem de complexidade. Aqui um exemplo, né? Só de ilustração. Imagina que você tem essa verificação n ao quadrado sobre 2 e ele é θ de n ao quadrado, né? Se você observar o que eu acabei de falar, aqui é uma função quadrática, função quadrática, então é verdadeiro, né? Então, na notação, a gente teria isso aqui, que o N ao quadrado vezes C1, né? Que é essa função, ele é um limite inferior para o 1 sobre 2 N ao quadrado e ao mesmo tempo ele é um limite superior para o 1 sobre 2 N ao quadrado, tá? Então, a gente teria que, sabe que existem constantes que eu poderia especificar que definem esses limites inferiores e superiores, né? Então, na notação, θ é isso que a gente está especificando. Agora, são outras duas notações que raramente eu já vi alguém utilizando, né? Eu vi uma vez num artigo, eu acho que ele utilizou para indicar que um limite era muito superior a outro, né? E é justamente o propósito dessas duas notações, que é a O pequeno, o Ozinho, né? e o Amiga pequeno, tá? Então, o O pequeno, o que ele vai fazer? Ele vai tentar especificar um limite superior e que ele nunca vai ter uma mesma ordem de crescimento, né? Então, imagina o seguinte, com a notação O, a gente tem esses dois casos, que a gente tem um limite restrito, imagina aqui, se tem uma função quadrática, ela é O de N ao quadrado, isso é verdadeiro, né? Ou seja, então, quando elas estão na mesma classe de complexidade, isso aqui é verdade na notação O. Da mesma maneira, a gente, também é verdade, quando essa função, no caso aqui é uma quadrática, ela é superior a esse exemplo aqui, que é o linear. Da mesma maneira aqui, a gente tem um exponencial, uma constante elevada a N, a gente tem um exponencial, ele é bem superior a um logaritmo, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um limite superior em que ele é restrito, ou seja, a gente tem a mesma ordem de crescimento e tem um limite em que ele, essa função, né, que está definindo o limite inferior, ele é muito maior do que a outra função aqui que está tendo esse limite definido pela anotação O, né? Então, a anotação Ozinho, ela vem para esses casos em que você quer definir um limite superior em que nunca vai ser restrito, ou seja, em que elas nunca vão ter a mesma ordem de complexidade ou um crescimento similar, tá? Então, você quer indicar uma disparidade ou um limite superior aí que nunca vai ser restrito, então, você utilizaria essa anotação Ozinho, né? Então, o que a gente teria, né? Que a gente poderia utilizar a anotação Ozinho quando ele não fosse o teta, né, o f de N não é teta de G de N, né? Então, quando isso acontece, né? Se você tem o f de N que ele é o de G de N e, ao mesmo tempo, o f de N não é ômega de G de N, ou seja, eles não têm o f de N e o G de N não estão dentro da mesma classe de complexidade. Então, aí sim, você poderia utilizar o Ozinho para indicar essa disparidade, essa diferença de crescimento entre essas duas funções, tá? Aqui um exemplo, né? 2N, ou seja, uma linear, ela é Ozinho de N ao quadrado, é verdade, tá? Mas, por exemplo, se aqui fosse N ao quadrado, N ao quadrado é Ozinho de N ao quadrado? Não é. Por quê? Porque vai ter um, eu vou especificar daqui a pouco, mas vai ter uma constante que não torna isso verdadeiro até o infinito, tá? O que seria isso que eu acabei de falar? Então, imagina o seguinte aqui, ó. a especificação da anotação Ozinho, tá? Ela é um pouquinho diferente da O, né? Em que é diferente? Primeiro, sumiu o sinal de igual, né? Então, a gente teria que ter uma... Então, quando a gente afirma lá que... Deixa eu voltar aqui, ó. Que F de N é Ozinho de G de N, né? Eu estou falando que o G de N é um limite assintótico superior para F de N e o G de N é multiplicado com uma constante C. Mas o que aconteceu? Sumiu igual, tá vendo? Ou seja, elas não podem ter um crescimento igual ao similar. Mas, ó, um detalhe importante, tem-se qualquer constante. Então, para qualquer constante que você definir, constante positiva, isso vai ter que se tornar verdadeiro a partir de um ponto no crescimento dessas funções, tá? Então, isso daqui, se vocês lembrarem de uma aula anterior, deixa eu ver se eu pego o gráfico aqui. Então, se vocês lembram da aula anterior, imagina que a gente tivesse essa verificação aqui, verificar se essa função é O de N ao quadrado, né? Então, a gente está na anotação Big O, tá? Teve uma constante que a gente definiu 20, ó, que ela nunca vai alcançar, ou seja, ela nunca vai conseguir ser um limite assintótico superior para F de N. Agora, teve uma outra constante que a gente colocou, né, 200, que se tornou verdadeira, tá? Então, aqui seria a anotação O. Agora, na anotação O, o que ele especifica? Que para qualquer constante que eu defini, isso tem que ser verdadeiro, né? Em algum ponto no crescimento dessas funções. Então, por exemplo, nesse caso aqui, em que a gente tem uma função quadrática aqui, a função quadrática não poderia ser um limite superior pela anotação O, por quê? Porque tem um exemplo aqui de uma constante, né, por exemplo, essa 20, em que ela nunca vai superar o F de N, ou seja, ela nunca vai conseguir ser um limite superior. Então, na anotação O, a gente também tem essa restrição, que para qualquer constante que você escolher, então, por exemplo, você poderia pegar a constante 1. Se com a constante 1 você começa a crescer as funções e não é possível, você já teria a definição lá que ele não é Ozinho de G de N. Quando isso vai acontecer? Provavelmente, isso só vai acontecer quando o F de N e G de N estiverem na mesma classe de ordem de crescimento, tá? Assintótico. Então, aqui também já é uma outra evidência para facilmente você identificar, né? Se eu afirmo lá que F de N é O de G de N, o G de N teria que estar, ok, em uma ordem de crescimento assintótico superior F de N para ela ser Ozinho, tá? E aí sim, a gente conseguiria ocupar qualquer constante, tornar isso verdade a partir de um determinado ponto no crescimento e seria verdade tão infinito, tá? Então, fica essa ilustração aqui para indicar essa evidência de qualquer constante. Aqui, só para fazer um comparativo das notações, imagina aqui uma notação O, então a gente tem esse menor ou igual e aqui no Ozinho, né? A gente não tem o igual, tá? Então, novamente, indicando uma outra diferença além desse qualquer constante que é muito importante você perceber isso. Uma outra maneira de você tentar notar é por meio do limite, né? Ou seja, se F de N e G de N tem a mesma ordem de... Se G de N supera sempre, né? Em ordem de complexidade F de N, o que vai acontecer? Isso tende a zero quando essas funções tem... o N tende para o infinito, né? Então, tenderia a zero, então você poderia utilizar essa especificação aqui para mostrar essa relação entre F de N e G de N e saber se ela é Ozinho ou não. Aqui um exemplo, né? Por exemplo, o N e o N ao quadrado. Você tem aqui o N sobre N ao quadrado no limite de N tendendo a infinito, né? Você tem que esses valores aqui, né? Dessa função, ela vai superar e muito a linear, né? Então, a quadrada supera a linear. Então, daqui tende a zero, tá? Então, aqui seria uma maneira de você mostrar, evidenciar que isso daqui seria verdade, tá? A próxima notação seria basicamente o inverso, né? Ao invés de ser o limite superior, seria o limite inferior. Então, ela é similar a ômega, né? E ela vem também para tentar definir um limite inferior que não é restrito, né? Então, na notação ômega, assim como a O, a gente tem um caso lá em que a gente pode definir aquela notação ômega em que a gente tem um limite que é restrito, né? Que seria justamente aquele que a gente poderia utilizar para especificar a notação teta, né? Então, aqui, ó, o 2N ao quadrado ele é ômega de N ao quadrado, é verdade. Assim como a gente tem que o 2N ao cubo ele é ômega de N, né? Então, o N também é um limite inferior assim como também o N ao quadrado é um limite inferior para o N ao quadrado aqui, mas nesse caso eles estão na mesma classe de complexidade, né? Então, o que que para tentar ter uma especificação não restrita para um limite inferior existe, então, essa notação ômega pequeno, tá? Então, ela seria usando a mesma ideia ali que foi utilizada para o O pequeno, né? Então, se ela não é O grande, né? O O, mas ele é ômega, né? O FgN é ômega de Gdn, então, você poderia, por exemplo, utilizar a notação ômega pequeno, tá? Quando utilizaria isso, né? Novamente, eu digo que eu nunca vi alguém especificando dessa maneira, mas você poderia utilizar para indicar que o Gdn é um limite inferior e não é restrito, ou seja, você deixa bem caracterizado que o FgN nunca vai chegar perto do Gdn, tá? Então, seria um limite superior indicando uma disparidade entre a função Gdn e a função FgN. Então, aqui tem alguns exemplos, né? n² é o 2n² um limite inferior ser uma constante, né? E o linear um limite inferior seria o logaritmo, tá? E, novamente, a gente tem a especificação aqui formal indicando também nesse caso, né? O limite inferior de Gdn por uma constante seria menor do que FgN, né? Comparando aí com ω, né? No ω, a gente teria que é o menor ou igual e aqui a gente tem o menor. Outra diferença é que aqui, novamente, tem o qualquer constante. Então, isso teria que ser verdade para qualquer constante positiva no crescimento dessas funções. Então, teria um ponto no crescimento para qualquer tipo de constante que você definisse, né? Por mais baixo que ela fosse, sendo positiva isso teria que ser verdade até o infinito, né? Então, seria uma maneira aí também, às vezes, simples de você mostrar, né? Se você define uma constante baixa lá começa a fazer o crescimento das suas funções e vê que isso não é verdade então, você já teria num determinado ponto você já teria essa evidência, né? Mas o mais simples de mostrar, talvez, de uma forma algébrica seria pelo limite também em que você teria que o FgN ele tenha um crescimento assintótico superior ao Gdn Então, um N tendendo a infinito é que tende o quê? A infinito, né? Então, aqui um exemplo imagina que você tem aqui o N ao quadrado e o ω pequeno indicando que o N, né? Isso é linear é um limite assintótico inferior ao N ao quadrado e nunca vai ser restrito, né? Não vão ter um crescimento similar nem próximo, né? Nem igual Então, aqui se a gente fosse definir o limite você até conseguiria cortar aqui seria o N tendendo a infinito eu próprio seria tenderia ao infinito, tá? Então, seria uma maneira aí de você mostrar Então, com isso eu concluo a aula eu vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem em que vocês têm que desenvolver essas notações para mostrar se é verdadeiro ou falso e desenvolver de uma forma como posso dizer detalhada, né? Para você praticar justamente essas questões explicar por que é O por que é ômega por que é teta por que é ômega pequeno por que é ósseo você pode até utilizar uma para explicar a outra como eu mostrei se ela é é ó e é ômega ele é teta, né? Da mesma maneira se for teta não vai ser nem ó pequeno nem ômega pequeno então você pode utilizar algumas conclusões de notações para explicarem outros tá? Então eu vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem e depois eu passo as resoluções tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau